O acidente ocorreu na manhã do sábado entre as vias Lídio Outramari e Benjamim Borges dos Santos, no bairro Frarão, em Pato Branco. Colidiram esse gol e a Savan, quem ocupava o transporte coletivo, não sofreu ferimentos. O corpo de bombeiros esteve no local para socorrer os ocupantes do gol. Fomos acionados para uma colisão alto-alto, aqui no bairro Frarão, e ao chegarmos aqui nos deparamos com essa situação. Duas vítimas no interior do carro, uma criança de 8 anos e o pai estava junto. Ferimentos leves, fizemos uma triagem já com o médico do SAMU, vamos encaminhar a UPA. E da van ninguém sofreu ferimento? Não, da van, graças a Deus, ninguém sofreu ferimento, só o susto mesmo. Agora que é um cruzamento complicado, vocês já atenderam vários acidentes por aqui? É, nessa linha de Outramari aqui a gente já atendeu vários acidentes. Aí fica aí a critéria do pessoal tomar mais cuidado também.